Porto Alegre está em festa para receber a mais importante das competições nacionais de todo o terreno, a base Porto Alegre 500, que ininterruptamente se disputa desde 1987. Considerado o melhor campeonato de todo o terreno da Europa, o campeonato português viu recentemente os seus méritos reconhecidos pela prova máxima da disciplina a nível mundial e é agora rouo de tudo à cara. Com 120 SSVs inscritos, a base Porto Alegre 500 será também a final europeia da Taça Yama, juntando pilotos de sete países. Pedro Santinho Mendes é o líder deste campeonato, onde também Pedro Carvalho e Vítor Santos aspiram ao título de campeão nacional. Para vencer a corrida, os dedos das duas mãos não chegam para contar os candidatos. Entre o squad, a luta também promete ser animada. Luís Enjeitado lidera e tem como adversário Roberto Borrego, que soma sete vitórias numa prova onde triunfou nos últimos quatro anos. Posso bater o meu recorde do ano passado, o meu recorde de sete vitórias, e posso bater mais um, que é cinco vitórias consecutivas, que neste momento tenho quatro, igualado com o Ricardo Porém, que neste momento já não pode desistir o ano passado. Tenho quatro seguidas e este ano posso bater a quinta, vamos ver. Espero que corra bem e vamos ver como é que corre. Nas motos, os polos de interesse variam entre os que lutam pelo título, Daniel Jordão, Salvador Vargas e David Megre, e os que, competindo agora além fronteiras, não perdem uma oportunidade para conseguir vencer o mítico Porto Alegre, António Maio, Mário Patrão ou Sebastião Buller. Desportivamente, o primeiro dia de competição será repartido por um prólogo e 70 km de setor seletivo entre o Gavião e Niza. .